Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para fazer um novo vídeo, tá? Não sei o que. E aqui, é, eu tinha falado que nunca mais ia fazer vídeo, né? Sobre clarear dente e tal, não sei o que. Só que apareceu tantos, tipo assim, tantas opções, tantas coisas novas, eu falei, ah, eu quero testar. E aqui nesse vídeo eu vou testar uma receitinha caseira também, né? Para clarear dente. E que é clarear dente com carvão. Na verdade, né? Eu já ouvi falar sobre as coisas de carvão há muito tempo atrás. Eu lembro que eu não era criança, eu vi a minha professora falando que antigamente as pessoas parecem, né? Clarear dente com carvão. Eu falei, ah, que legal. Mas enfim, é super fácil, né? Basicamente é só pegar o carvão ativado, aquele lá de... Que você compra na farmácia de manipulação, ou entra na farmácia normal. Então aqui a gente vai começar assim. Primeiro você pega aqui a sua parte de dente, vai colocar aqui na sua escova. Aqui, olha, um pouquinho assim. Só um pouquinho mesmo. Em seguida você pega aqui um carvão ativado, uma cápsula e joga assim em cima da pasta. Pronto, você fez isso. Agora é hora de escovar os dentes. E como faço para escovar os dentes? Só pegar a escova assim, olha, com a mão direita, fazer assim, assim. Vou escovar aqui os dentes e depois eu vou falar para vocês se eu vi resultado. Então, gente, aqui já escovei tudo, tá? Não sei o que. E sinceramente, não mudou nada. Será que eu fiz algo errado? Tá, então vamos ao segundo método agora. Gente, o segundo método que eu vou usar agora é você pegar o carvão puro, direto assim, olha, no pó. Eu vou colocar nos dentes para ver se dessa vez agora vai clarear. Tá, aqui, olha, vou pegar um pouquinho no dedo aqui, tá vendo? Vou pegar assim e vou me passar. E depois de passar, você deixa aqui os 10 minutos, tá, ó? Gente, eu não acredito. Meu dente está mais branco. Esse método realmente funciona. Se você colocar assim, sabe, o carvão direto no dente. Mas da escova não funciona não. Mas olha, está mais branco mesmo aqui, olha. Caramba, que legal. Gente, eu adorei esse método, sério. Funciona de verdade. E o bom é que você pode usar é de todo dia. Tipo assim, você pode fazer esse método aqui todo dia, quando você quiser, quando você não quiser. Porque não faz mal à saúde. Tipo assim, o carvão ativado, sabe, ele faz super bem a saúde. Então, eu não sou médico, mas estou falando isso porque eu li na internet. Então, assim, gente, super aprovado esse método. Lógico que não fica claro, branco, bem, tipo assim, uau, igual dentista. Claro que não. Mas ele dá uma clareada, sabe? Eu acho que se for usando sempre, 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 vai ficar bem branquinho. Eu acho, né? Vou usar pra ver se realmente branquinho é mesmo. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo. Falei pra mim, como vocês acharam do clareamento dental com o carvão. Falei pra mim se você já fez. Falei pra mim qual é o seu resultado. Antes de terminar o vídeo, olha, quero mandar beijos aqui, olha, para Mundo da Rafa. Beijo pra você. Beijo também para a Leandra Silva. Beijo pra você. Beijo pra Bianca Luísa. Beijos. Beijo também para a Maria Clara Paz. Beijo pra você. E beijo para a Ana Maria. Beijo pra vocês. E beijo pra todo mundo. Mas, enfim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.